Olha o dalgão Corrone Isso aqui eu vou jogar no meio do buraco ali Sai que nasce, né? Então vamos jogar naquele Vamos jogar naquele dia Vamos jogar naquele dia Não soube ficar verde o negócio Olha que legal Olha só o cavalinho chato E lá foi o cavalinho chato A tachipa está colando Olha só que beleza Olha o cavalinho Começou a dar essa grama aqui Isso é um bom sinal, né? Mas o que tem de sujeira aqui é um negócio É grandioso Eu já não sei se é coincidência que é o azar Eu já não sei se é coincidência que é o azar Como definir o negócio Olha o riozinho, né? Olha o riozinho, né? Olha o riozinho Olha o pneu Que veio de porcaria aqui para cima Pelo menos ele está com Com grama para comer aqui O problema é o jeito que está Esse troço aqui Olha, ó Fica difícil aqui, né?